Isso é uma experiência para todo mundo que faz aquisição aqui na feira, Pedrinho. Toca a buzina, celebra conosco e recebe um super prêmio personalizado que foi pensado exclusivamente para o São Paulo Boat Show. Bom, quem já conhece um pouquinho do design, já conhece a marca, sabe que eu estou na NX. Em frente à NX41, lançamento da NX Boats, que a gente vai entrar agora um pouquinho para bater um papo com o pessoal da NX, bater um papo com algum cliente aí que esteja aí dentro do stand para conversar conosco. E, a partir de agora, conferindo a NX Boats aqui no São Paulo Boat Show 2024. Vem comigo. Depois a gente vai mostrar um pouquinho mais a NX41, a Horizon, um barco de 12 metros e uns quebradinhos, que nessa versão está com motorização centro-rabeta, mas também tem a possibilidade da motorização de popa. E a stand, como todos os stands do Boat Show, super cheio. Tudo bem, meninas? Tudo bem? E agora vocês vêm ao vivo com a gente para dar uma olhada no stand da NX. Bom, a NX está com 11 embarcações aqui. Então, está com toda a sua linha, a linha completa. Desde a 41, que é a grande novidade, mais a 44, Pininfarina, a 50 Fly, a 50 HT, e toda a linha dela, desde a 26, 28, 34, 37, enfim, todos os barcos da NX, que se eu falar todos pode ser que é o R1, então daqui a pouco a gente vai estar com o Jonas, e aí ele vai passar todas as embarcações que estão aqui disponíveis para a sua visitação e para possivelmente você comprar o barco. E agora a gente vai entrar na área VIP aqui da NX para conversar. Tudo bem, meninas? Olha que você está ao vivo, hein? Ah, é? Você está ao vivo, olha ali, olha. Estamos invadindo o stand da NX. É sempre um prazer receber a Nautic aqui, né? Podemos? Podemos? Lógico, porque você é bem-vindo sempre. É bom que pega um momento especial aqui, um cliente de Santarém, de um Pará. Mas eu estava precisando disso. Não, não, então vem aqui. Pablo, então o Pablo... Bom, isso que é legal do ao vivo, né? Porque você entra e você já pega as coisas no ar. Olha, mais venda. Então, assim, você já pega a coisa no ar. Você pode falar um pouquinho com a gente, Pablo? Pode. Então, show. Então, cara, uma pergunta simples. Por que a NX Boats? O estilo, a elegância, viu? Ainda não tinha visto outra marca que não fosse na NX, sério. Com o desenho, características... Navegando lá no Rio Tapajós, local fantástico, lindo, maravilhoso. Contemplado com mais um NX, 340 lá. Então, pegou uma 34. E olha lá, olha a câmera. Mostra ali, olha. Mais um. Pessoal. Cara, o Bolt Show tá forte, né, Fê? Tá bom. Essa deixa tá bom. Começamos bem. Começamos com o pé direito aí, com a venda pra Itubiara, pra Goiás, de um NX 34. E agora, mais um NX 29 ali, um NX 340 aqui. E teve mais outras aí. Tá bom, tá forte. Não deu, deu. Deve ter dado cinco horas de Bolt Show. É isso? Não sei nem que horas são agora. Eu tô perdido, eu tô perdido. Mas, com pouco tempo de Bolt Show, você vê que realmente, né, os estaleiros estão tudo vendendo. Então, e eu acho que isso que é o importante, né, pra todo mundo, né? Ah, com certeza, sempre, né? O mercado náutico sempre em alta. É benéfico pra toda a cadeia náutica, né? Sempre bem. Sempre bom. É bom que movimenta tudo, né? Não só o estaleiro, mas o prestador de serviço. O Pablo que vai navegar lá em Santarém. É Santarém, né? Santarém. Meu, é longe, hein, bicho? Você veio até aqui, você tinha ido no Rio, alguma coisa assim, ou você veio direto no Bolt Show, no São Paulo? Foi. Só pra comprar? Isso aí. Ele veio através do convite. O Junhão, lá de Santarém do Pará. Fiz o convite, ele aceitou, sou eu. Eu sou a pessoa representante lá, né? Graças a Deus, a gente tá aí fazendo esse trabalho, faz tempo. Estamos há oito anos na NX. E graças a Deus aí, ele era um cliente de outra marca e hoje tá fazendo parte da família NX Bolt, né? E vai continuar sempre. E eu fico muito feliz da distância que ele percorreu pra gente vir estourar champanhe e conquistar essa embarcação tão bonita aí que é um sonho dele. Parabéns. Pablo, ó, de coração te desejo sucesso e muito mais que sucesso, alegria no seu barco. Eu costumo dizer, eu também sou proprietário de barco e, cara, os momentos que eu vivo na minha embarcação, eu não vivo em nenhum outro lugar. Nem numa viagem pra fora do país, nem na Disney, nem em lugar nenhum. Os momentos que eu vivo na minha embarcação é realmente com a minha família, com os amigos. É totalmente satisfatório e faz tudo valer a pena. Eu acho que todo aquele cansaço que a gente tem semanalmente, etc. Exato. Então, te desejo tudo isso. Tudo isso que eu sinto no meu barco, eu desejo pra você. Sucesso que você pegue já uma outra, uma 30 e... Qual que é a prova? 37, né? 36. 36. A 36. É. É, e aí você vai indo... Um pedrauzinho, um pedrauzinho, né? Ou quem sabe ele já se empolga e já mete uma 50 lá em Santarim. Vamos apertar o botão lá. Vamos apertar o botão ao vivo, ele vai mostrar. Enquanto isso, vai indo lá que a gente já vai mostrar você apertando o botão. E eu só vou mostrar... Olha esse detalhezinho, ó. Uma besteira, tá? Uma cor super esportiva, laranja Lamborghini de detalhe e o LED dando o acabamento na entrada de ar. Então, são pequenos detalhes que fazem realmente a embarcação se diferenciar. E eu acho que isso a NX tem muito. Eu vou atrapalhar um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom ao vivo. Você tá ao vivo ali, ó. Já falamos com o Felipe. E aí pegamos aqui o Pablo, que acabou de comprar uma 34. O cara veio de Santarém, Jonas. Pra fechar a NX340. No São Paulo Boat Show. São Paulo Boat Show. Primeiro dia de São Paulo Boat Show. Muito movimentado o stand. Fizemos hoje às 16h30 o lançamento em primeira mão aqui da NX41 Horizon. Já mostrei um pouquinho, mas daqui a pouco a gente vai lá. Foi um grande sucesso. A Nautica tava aqui cobrindo o lançamento. E hoje, no primeiro dia, já foram várias unidades da NX41 Horizon comercializadas. E tamo bem contente aí. Eu acho que esse São Paulo Boat Show promete. Quem ainda não se programou pra vir, dá tempo. Hoje é apenas o primeiro dia. Primeiras horas, né, Jonas? As primeiras horas estaremos aqui até terça. O maior stand da história da NX em São Paulo Boat Show. 864 metros quadrados. Eu falei besteira ou são 11 barcos mesmo? São 11 barcos. Fizemos questão, nos 10 anos da NX, trazer os nossos 11 modelos que estão em fabricação. E o que eu quero mostrar ao vivo, o Pablo, que a gente acabou de conversar, que é aquele cara de Santarém que veio até São Paulo comprar uma NX, pra você ver como o cara quer realmente o barco e conhece o barco. Ele vai tocar agora a buzina. Então, Felipe, libera a buzina aí, Felipão. Libera a buzina aí. Vamos lá. Enquanto isso, eu tô com o Jonas aqui, que é o diretor do... Olha lá. Pode liberar. Bora. 1, 2, 3 e... Isso é uma experiência pra todo mundo que faz aquisição aqui na feira, Pedrinho. Toca a buzina, celebra conosco, recebe um super prêmio personalizado, que foi pensado exclusivamente pro São Paulo Boat Show. E eu vi... O que que tem ali naquele... Conta pra gente o que que tem ali naquele... Ah, é uma bolsa de praia, né? A nossa intenção é prestigiar sempre a família e a mulher, né? Do proprietário, com um pequeno gift, né? Que vai uma bolsa de praia, um boné e uma camisa especialmente feitos para o São Paulo Boat Show. Que legal, que legal. E é isso aí, o Pablo acabou de tocar a buzina e mais uma NX na água. Jonas, vamos... A gente não tem muito tempo, porque aqui o que que a gente quer mostrar? A gente quer deixar a pessoa que tá lá assistindo a gente, que logicamente não está aqui hoje, porque senão ela não estaria ao vivo, pra vir pra cá. Porque eu acho que isso que é o legal. Porque assim, meu, é um puta trabalho pra trazer os barcos daqui, né? Até aqui, pô. Estaleiro Pernambucano trazendo toda a sua linha, 11 barcos, novidades e etc. Então, poxa, se você consegue, se você tem um tempo, vem até aqui. Porque é diferente de você entrar no barco, sentir, né? Tocar, ver o tamanho e etc. Então, o que que a gente tá mostrando pra vocês é justamente deixar vocês com um gostinho de Quero Mais, né? E tem toda a nossa plataforma de Instagram e etc. Que vocês podem ver aí esses barcos. Não a 41, né? Porque a 41 lançou hoje, né? Mas que vocês podem acompanhar esses barcos em mais detalhes. Mas vamos lá, só pra mostrar a 41. Porque aí a gente dá meio que um insight e depois as pessoas vêm e vêm conhecer aqui pessoalmente. Como eu já disse pra vocês, a 50 HT, que a gente tava olhando no detalhe. A 50 Fly, a Pininfarina, que tá logo aqui à frente. E aqui a gente já tá chegando na 41 Horizon, que é a nova embarcação. Essa com motor centro-rabeta, mas elas também têm o motor Outboard, que é os motores de popa, né? Vale salientar, Pedrinho, que todas as nossas embarcações, desde a 26 até a 50 pés, existe a opção da motorização centro-rabeta e também da motorização de popa. Inclusive, vamos entregar agora em janeiro, nos Estados Unidos, uma NX 50 HT com uma trinca de motores V12 600 da Mercury. Eita, essa eu vou lá ver, hein? Será que vai lá não? Bom, lógico, o stand tá cheio, tá muito cheio. Vamos falar enquanto o pessoal tá aqui, Jonas? Porque eu não tive coragem de me aventurar em todos os barcos, até porque são 11 barcos, então eu não queria falar besteira. Mas quais os barcos que a gente tem aqui no stand do NX pra ver? Desde o menorzinho até o maior. A gente tem desde a 26 até a 50. Então, trouxemos a 260, 270, 280, 290, 340, 360, 370, 41, NX 41 Horizon, NX 44 Pini Farina, NX 50 HT e NX 50 Fly. Então, todos os 11 modelos da NX que estão em linha de produção hoje, você tem a oportunidade de vir conhecer aqui no São Paulo Boat Show. Então, é uma excelente oportunidade pra que realmente você possa conhecer toda a linha de NX. Legal. Então, isso que é legal de vocês verem, porque assim, apesar da gente ter muitos Boat Shows durante o ano, a possibilidade que o São Paulo te traz, tanto é, né, Jonas, que é o melhor lugar pra se fazer as vendas, pro pessoal que tá assistindo a gente que quer fazer a compra, fazer a compra, com melhores oportunidades, etc. É o São Paulo, né? Não deixa de ser o São Paulo, né? Sem sombra de dúvida. O São Paulo Expo é um pavilhão muito confortável, né? Você tem estacionamento, você tem acessibilidade. Aqui a gente consegue montar realmente estrutura de stand muito bacana pra receber todos os nossos clientes e os futuros clientes. Então, é uma grande oportunidade pra que todos realmente possam conhecer todas as embarcações aqui expostas, né, todos os acessórios. Então, é um evento pra família, é um evento muito legal. Então, quem ainda não teve a oportunidade, venha, não perca essa oportunidade de conhecer e de vir aqui até o São Paulo Boa do Chorro. Tem alguma promoçãozinha, alguma coisinha legal que vocês estão fazendo aí ou não? Tem. Feira sempre é uma grande oportunidade de se fazer bons negócios, né? A gente sempre faz parceria, sempre tem condições de pagamento facilitadas. Então, a gente tá com uma parceria com o Banco Alfa, com condições super diferenciadas, exclusivamente para o salão. Então, vem aqui e não perca essa oportunidade. Legal. Jonas, o que eu queria saber? A diferença da 41. O que nós podemos salientar de diferença pra 40? Que era o modelo anterior, né? Vamos dizer assim, né? Isso. Perfeito. A 41 é uma embarcação onde a gente... O que eu posso dizer é que é uma embarcação híbrida. A 40, ela não tinha passagem lateral, né? Você não tinha acessibilidade pra proa. Que na 41 você tem. Então, a gente costuma dizer que na 41 você tem uma embarcação 100% utilizável. Onde você consegue utilizar toda a área de deck da embarcação. Então, você usa o barco de popa a proa. A proa. Então, é um barco mais pra diurno, tá? Mas sem abrir mão também do conforto do noturno. Porque você tem duas cabines fechadas, tá? E uma pernoite pra cinco pessoas. Então, é uma embarcação que eu costumo dizer é a usabilidade do barco. Você usa tanto durante o dia, tanto para pernoite. Legal. E já é também um ponto positivo, não só pro mercado brasileiro, mas também pro mercado americano, né? Acho que pro mercado mundial. É o mercado mundial. Hoje, eu acho que todos os novos projetos, eles pensam em utilizar a área útil do barco. Então, como todas as nossas embarcações, elas nascem de projeto, elas vão para um centro de usinagem, elas são feitas do zero, nos proporciona o ousar. Nos proporciona realmente ter um aproveitamento total da embarcação. Você pega fazendo uma... Trazendo para a parte da construção civil, você pega os apartamentos modernos, você não tem mais corredor, você tem um aproveitamento total de área. Quando você pegar os apartamentos mais antigos, você tem um corredor imenso, você tinha muita área perdida. Na embarcação, a mesma coisa. Hoje, a gente procura usar cada centímetro, cada espaço, para que realmente, uma embarcação, às vezes, que não é de tão grande porte, você tem mais área útil do que uma embarcação com mais pés. É, que é o que acontece... A gente que está acostumado com os barcos mais antigos, não sei o quê, você, de repente, entra num barco antigo e entra num barco novo, você fala, cara, não é possível. Meu barco não tem 50 pés. Esse barco aqui tem muito mais do que 40 pés. Se você for para a metragem quadrada, você vai ver que tem um barco de 40 pés hoje, bem... Com um bom projeto, ele consegue entregar mais do que, talvez, uns 50 pés antigo. É. Né? E isso que é legal de vocês pensarem um barco do zero e também ousar. Então, tenho certeza que você lá, junto com o pessoal da produção, fica matutando. Não, peraí. Se esse cantinho aqui, a gente colocar ali um espaço, será que não vai ficar melhor? E esse que é o legal da fábrica também se interessar em trazer um modelo. Pô, a 40, o sucesso da 40 é um absurdo. Você não precisaria fazer, né? Ela ia continuar vendendo do jeito que fosse. Mas fazer algumas mudanças básicas que vão trazer mais conforto e mais usabilidade para o cliente. A gente está focado sempre em melhoria, né? Em melhoria do produto, em usabilidade para o nosso cliente. Então, a gente se preocupa muito com o nosso cliente, com o uso do barco. Sempre focado em quem usa barco, né? Então, sempre de trazer a melhor experiência possível. Isso faz com que, eu acho que a NX tenha crescido tão rapidamente nesses 10 anos. E você navega também. Então, isso que eu acho que ajuda, né? Porque, às vezes, o cara que está ali por trás, muitas vezes, um engenheiro, um gerente de produto, alguma coisa assim, ele não tem essa noção do que a gente navegador precisa. E você, sendo um navegador, você fala, não, peraí. Eu acho que isso aqui dá para melhorar para o meu uso, para o uso da minha família. E, de qualquer forma, você acaba atingindo os seus outros clientes. Sem sombra de dúvida. Quando eu não estou trabalhando, eu estou navegando. Então, a gente sempre está tentando buscar melhorias para o nosso produto. A gente não está preocupado, às vezes, só vai aumentar o nosso custo. Não. A gente quer trazer uma melhor experiência para o nosso cliente. Você para, às vezes, no seu barco? Agora é uma pergunta minha, tá? Você para, às vezes, no seu barco lá no Recife? Lá em Toquinho. Em Toquinho. E você fica olhando e falando, putz, eu acho que isso aqui dá para melhorar. Você para ou não? Sempre. Eu imagino você sentado, aquele sentadinho aqui, com as crianças brincando e você pensando nisso. Eu acho que o produto, ele sempre pode ser melhorado. Você vê que a evolução é constante. Agora, basta você querer estar disposto a trabalhar, a fazer desenvolvimento, que é algo também que requer muita dedicação. Mas, acho que é um dos segredos da NX, é esse trabalho incansável em realmente sempre inovar e trazer sempre a melhoria para o produto. Independentemente se está vendendo bem ou não, a gente sempre está querendo melhorar o produto. É, por isso que vocês continuam só voando. Jonas, bom, expliquei para o pessoal, porque realmente a gente não tem muito tempo e a gente quer que o pessoal venha conhecer. Então, a gente fez um takezinho aqui, depois o Dottori vai vir, vai fazer aquele raio-x aqui, super detalhado, mostrar o barco de Fio Apavio. Para quem gosta da parte técnica. Exatamente. E aí vocês vão poder conferir. Mas, venham no stand da NX e conheçam as embarcações. Não só a 41, que é lógico a grande novidade, mas entrem em todos os barcos. Conheçam o Jonas, o Jonas é super acessível, o Felipe, toda a parte de diretoria, os vendedores também. Então, tenho certeza que você vai vir na NX e vai curtir. E, de repente, vai acabar comprando o barco, igual o Pablo comprou, igual tantos outros já compraram hoje, em poucas horas de feira. Correto? Não percam essa oportunidade. Venham para o São Paulo World Show. É isso.